Oi, turminha do Infantil 1, a tia Camila hoje tem duas atividades para vocês hoje, que é do dia das mães e uma do dia dos trabalhadores, tá bom? A primeira atividade de hoje é, quando você crescer, você quer ser o que? Vocês vão pesquisar em jornal ou revista o desenho, quando você quiser crescer, você quer ser o que? Aí você vai colar, vai pesquisar e colar em uma folhinha e depois mostrar e postar no Instagram do colégio. A segunda atividade, a tia vai deixar, a tia deixou já essa atividade do dia das mães para vocês pintarem. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aqui, a tia vai mostrar direitinho, a tia vai fazer com vocês, tá bom? Depois de pintado, como a tia pintou aqui, vocês vão cortar assim ao redor. Deixa eu pegar aqui a tia. Cortar. Pedi ajuda a mamãe para cortar, tá bom? Tá bom? Depois de pintado, vocês vão fazer assim, vou amassar aqui, vou amassar assim, vou amassar do outro lado. Fica assim. Tá vendo? Amassadinho. Quando a mamãe abrir, vai ganhar uma mensagem, certo? A segunda atividade. A tia vai deixar, a tia deixou já essa atividade do dia das mães para vocês pintarem. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar aqui, a tia vai amassar direitinho. A tia vai fazer com vocês, tá bom? Tia vai.